A preocupação com os casos de tráfico humano e exploração sexual de menores na ilha de Marajó, no Pará, ganha destaque novamente, reacendendo a demanda por medidas efetivas de políticos, autoridades e órgãos públicos. O debate foi intensificado após a divulgação de um vídeo onde a cantora M.E. Rocha aborda o desaparecimento de uma criança em sua música e denuncia a exploração sexual infantil na região. Durante sua participação na semi-final do Dom Reality, um programa de talentos da indústria Gaspar, Aimee Rocha entoou a canção Evangelho de Fariseus que trouxe à tona a realidade preocupante da ilha de Marajó. Nas letras, a cantora criticou a inação de líderes religiosos diante dos problemas enfrentados na ilha, destacando casos de desaparecimentos e exploração sexual infantil. Segundo ela, crianças chegam a se prostituir por valores ínfimos como R$ 5,00 para turistas que visitam a região. Com o ressurgimento do debate, vídeos de moradores relatando casos de exploração sexual de menores na região circulam nas redes sociais. Por meio dessas plataformas, diversos famosos cobraram às autoridades para combater os casos de tráfico humano de menores para prostituição. Personalidades como Rafa Kalimã, Tayla Ayala, Ikei, Luisa Sonza, Ludmila, Gabi Martins, MC Daniel, entre outros, demonstraram indignação ao abordar o caso. A ilha de Marajó é a maior ilha fluviomarinha do mundo, localizada na Foz do Rio Amazonas, no estado do Pará, Brasil. Com uma área de aproximadamente 40.100 km², é conhecida por sua biodiversidade, belezas naturais e estilo de vida único. A ilha é marcada por uma paisagem de manguezais, florestas tropicais, campos alagados e extensas praias de areia branca. Abriga uma grande variedade de espécies animais, incluindo búfalos da exóticas e jacarés. Além disso, é um importante centro de produção de açaí. Um fruto típico da região amazônica, a população da ilha de Marajó é composta principalmente por comunidades ribeirinhas e quilombolas, que vivem da pesca, agricultura, criação de gado e artesanato. As cidades mais importantes da ilha incluem Souri, Salvaterra, Cachoeira do Arari e Breves. A cultura marajoara é rica em tradições folclóricas, festivais religiosos e artesanato, como cerâmicas, cistarias e trabalhos em madeira. As festividades incluem o Carnaval Marajoara e o Festival do Carimbô, dança típica da região. Além de seu potencial turístico, a ilha de Marajó enfrenta desafios socioeconômicos, como falta de infraestrutura. Acesso limitado a serviços básicos e problemas relacionados à segurança e exploração sexual de menores, como mencionado anteriormente. No entanto, iniciativas governamentais e da sociedade civil estão em andamento para abordar essas questões e promover o desenvolvimento sustentável da região. Obrigado por assistir mais um vídeo no nosso canal. Por favor, deixe seu like, se inscreva e azione o sininho. No entanto, não se inscreva e ative o sininho. No entanto, não se inscreva e ative o sininho. No entanto, não se inscreva e ative o sininho.